O programa Transformação começando para encher os seus olhos com as maravilhas que Deus criou e também com a obra maravilhosa que Ele faz na vida das pessoas. Bom, falando em maravilhas do que Deus criou, o programa de hoje leva você até a Áustria para conhecer os vilarejos nos Alpes daquele lugar. E a obra maravilhosa que nós vamos ver hoje foi a que Ele fez na vida do Rodrigo. O Rodrigo é um pastor de jovens, ele cuida de vidas, de pessoas, ele é apaixonado pelo que faz. E Deus fez algo lindo na vida dele. Nossa, vale muito a pena realmente assistir o depoimento de vida do Rodrigo. Mas antes de conhecer a história de vida dele, nós vamos até a Áustria para visitar aquele lugar impressionante. Acabamos de deixar o hotel e vamos agora conhecer um pouquinho dos vilarejos aqui dos Alpes, da região dos Alpes na Áustria. O vilarejo que nós estamos agora se chama Maura e a gente vai dar uma voltinha ao redor do lago, aqui que se chama Ahrensee e vai conhecer alguns outros vilarejos também. As vistas aqui são lindíssimas, nós podemos ver os Alpes ao fundo, as casinhas todas uma gracinha. Vai ser um passeio muito bonito. E esta é a vista que temos do lago Ahrensee, criação de Deus, aqui na Áustria. E a vida, criação de Deus, aqui na Áustria. E a vida, criação de Deus, aqui na Áustria. E a vida, criação de Deus, aqui na Áustria. O que será que fez esse negócio tão lindo, né? O que será que fez esse negócio? As casas aqui nos Alpes Suíços são uma gracinha, uma mais fofinha do que a outra. Olha só essa aqui atrás de mim. Bom, quero ler uma palavra que está lá em Salmos capítulo 31, versículos 14 e uma parte do 15. Aqui o salmista fala de confiança. E isso requer que nós entregamos a nossa agenda nas mãos de Deus. Só que muitas vezes a gente quer que as coisas boas aconteçam antes do tempo realmente que deveriam acontecer. Mas o que o Senhor gostaria e quer é que nós confiamos nele para que todas as coisas aconteçam no seu tempo certo. Então o ideal mesmo, gostoso de viver nessa vida, é a gente colocar as nossas vidas, nossos anseios, nosso futuro nas mãos do Senhor e confiar nele todas as coisas, cada projeto, cada sonho. E a confiança, ela não é herdada, a confiança é aprendida. Eu preciso aprender a confiar no Senhor e esperar que Ele vai colocar as coisas certas nas minhas mãos no tempo que eu estiver maduro. Porque como eu vou caminhando junto com o Senhor, eu vou tendo uma maturidade cristã. E se eu aprendo a confiar no Senhor, eu vou aprender a confiar nele no tempo certo, quando estiver maduro. E quando eu receber esses presentes, eu vou receber no tempo certo. Porque a melhor coisa que tem é estar nas mãos do Senhor, vivendo uma plenitude de Deus nessa terra. E o melhor lugar para a gente estar é realmente nas mãos dEle. E agora vamos subir a montanha aqui com o bondinho para ter uma vista dos Alpes um pouquinho mais de cima. E agora vamos subir a montanha aqui com o bondinho para ter uma vista do Senhor. E agora vamos subir a montanha aqui com o bondinho para ter uma vista do Senhor. Amém. Agora vamos ver a pista que temos aqui de cima. Gente, aqui é muito lindo, muito lindo. Música Bom, e aqui em cima, nossa, a claridade é tão intensa aqui por causa da neve toda branca que eu não consigo manter meus olhos abertos aqui. Mas aqui em cima a gente tem uma estação de esqui, né, e toda uma estrutura preparada para que venham os turistas aqui e possam descer essas montanhas cheias de neve esquiando nesse lindo e maravilhoso lugar. Música E aqui em cima temos um pequeno restaurante, de onde se pode tomar um café, tomar um chocolate quente e apreciar essa vista linda. Música Então eu estou aqui com o Daniel, aqui nessa montanha na Áustria, e vou perguntar algumas coisas para ele. Olá, Daniel. Olá. Obrigado. Bem-vindo. Na Áustria. Nas montanhas da Áustria. Obrigado. De Tirol. É a região aqui? É a região, a área aqui. E qual é a altura aqui? A altura aqui é de 1,850 metros. Porque no sombra, muitas pessoas aqui podem ir por cima. Sim, no sombra você pode fazer muitos esportes aqui. Sim, muitos esportes, montanhas, por cima. E no vento é o esqui. Paragliding também. Paragliding é muito. E é uma luta maravilhosa, o Achensee. É muito grande e muito profundo. 200 metros profundo. 200 metros? Sim, no lugar mais profundo. E muito frio. É muito frio. É muito frio. É muito frio. Porque o snow está nas montanhas. Sim, o snow está nas montanhas. Agora é muito menos frio. Mas agora, quando é frio, o snow vai embora. E tudo para o mar. E tudo para o mar. É maravilhoso. E você tem muitas pessoas no sombra aqui. Tourismos, velhos, jovens. Você pode comer muito bem aqui. Você pode dormir aqui. Você pode dormir aqui. Em espaços e lagos. Nós temos água quente. Um pincel. Aham, ótimo. E o chocolate. E o chocolate. Que você vai beber agora. É maravilhoso. Então agora, depois da apresentação do Daniel aqui. Eu vou experimentar o hot chocolate. Que eu não sei mais se está hot. Porque já passou um tempo. Muito bom o hot chocolate. Ainda está quente. Ainda está quente. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Para escapar do pai. Tchau! É maravilhoso. Tchau! 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 There ain't no ocean wide enough That can keep you from His care You see, I know, cause I have tried You can run, but you can't hide Because He's already there You called His day You shed a tear He was reaching out to you So take a step of faith Because hell is on the way Hold on, hold on He's gonna lead you through Oh, there ain't no mountain I know To escape the Father's love Oh, even now